Olá, Alivaldo. Bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo bem, Alivaldo. Vamos falar sobre a morte ontem em Teresina, aos 80 anos de idade, do ex-deputado estadual, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Antônio de Barros Araújo. Ele era pai do conselheiro Kennedy Barros. O corpo segue agora de manhã para sepultamento na cidade de Picos. Antônio de Barros Araújo morreu em casa por complicações da esclerose lateral amiotrófica. Também foi prefeito de Picos, né? Foi prefeito de Picos, deputado estadual por alguns mandatos, vários mandatos. E, aliás, apesar da atuação dele como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Barros Araújo, conselheiro, foi mesmo projetado na política de uma família tradicional na política picoense, que já não tem mais uma atuação, já saiu da política, os Barros Araújo. Mas tem o irmão, que é o doutor Abel Barros Araújo, que foi prefeito três vezes de Picos. Por esta razão, por este reconhecimento, o prefeito Kleber Oladio decretou luto oficial no município por três dias. Elvaldo, como foi a reunião do governador Wellington Dias com a bancada federal ontem em Brasília? Nada, foi mais uma apresentação do que um planejamento de liberação de recursos. Até porque lá em Brasília a situação não está nada boa em relação à liberação de recursos para os estados. O clima lá é de ajuste fiscal, é de aperto. Mas, mesmo assim, foi válida pela oportunidade criada pelo senador Elmano Ferre, que é o coordenador da bancada piauiense do Congresso Nacional, e nesse primeiro contato com o governador Wellington Dias, que preferiu fazer projeções para o futuro, projetando, inclusive, o aumento do produto interno bruto do Piauí nos próximos cinco anos, para dobrar, chegar até do ano 2024, em 66 bilhões de reais. Para esse ano, o governo destaca obras estruturantes, sobretudo na área de rodovias, eletrificação, e também na infraestrutura urbana de cidades como a capital, Teresina. Agora, também, o governador, como disse ontem, pediu o empenho da bancada piauiense na aprovação do ajuste fiscal. Claro que ele tem a maioria de deputados e senadores simpáticos a esta causa. No entanto, a oposição tem dito e reafirmado que será contra o ajuste fiscal no Congresso Nacional na aprovação, agora, que deve acontecer depois da Páscoa. Para avaliação desses parlamentares, a sociedade não pode pagar por erros cometidos pelo governo federal na condução da política econômica. Elevaldo, hoje é dia 1º de abril, hoje é dia da mentira, né? Pois é, Nádia. Não conte nenhuma mentira para a gente aqui hoje, por favor. Fale a verdade. Não, claro. Eu tinha até esquecido que era dia da mentira. Até eu lembro agora, porque eu falei 1º de abril. Pois é. E hoje devem ser revogados os decretos de emergência assinados pelo governador Wellington Dias no dia 1º de janeiro, quando assumiu, o decreto tinha validade de 90 dias, devem ser revogados e, ao que tudo indica, não devem ser renovados. Isso significa dizer, Elevaldo, que esses problemas das áreas que são atingidas pelos decretos, segurança, saúde, saneamento, foram resolvidos? Administração pública, é verdade. Nádia, o governador ontem disse que já está fazendo a avaliação do trimestre. E pelo que eu pude perceber, realmente essa é a tendência, de revogar os decretos do 1º de janeiro deste ano. Ou seja, essas áreas, o esforço inicial do governo foi exatamente de tirar o Estado da inadimplência, recuperar essa parte financeira referente à lei de responsabilidade fiscal, relação de despesas, sobretudo com o pessoal. Essa fase foi superada, muito embora o equilíbrio financeiro ainda esteja longe de ser alcançado. Agora, com relação aos decretos, eles pouco tiveram um papel nesses três meses, a não ser na área de segurança, que possibilitou, eu imagino, ter facilitado a vinda da Força Nacional de Segurança, porque o Estado de Emergência acaba facilitando o trâmite, a liberação de uma parte deste contingente federal para reforçar a segurança do Piauí. Nas outras áreas, não. Por exemplo, na área de saneamento básico e abastecimento d'água, a GESPISA está nesse processo de transformação de empresa para autarquia, um decreto de emergência e nada alteraria essa situação. Da mesma forma, na saúde, o secretário, o governo, tentando equilibrar as contas nessa parte, na educação, da mesma forma. Portanto, os decretos, eles perdem um pouco a sua importância daqui para frente. O importante é buscar esse equilíbrio financeiro e retomar a normalidade administrativa no governo do Estado, que vem, espera-se, com a reforma administrativa que deve tramitar a partir de abril na Assembleia Legislativa. Portanto, eles tiveram pouco efeito nesses três meses. Isso que é verdade. Os decretos de emergência definidos no início do atual mandato. Daqui para frente, eles perdem totalmente qualquer importância do ponto de vista prático na administração estadual. Ok, Elivaldo. Vamos à última de hoje. Nádia, ontem foi feita a inscrição do delegado Barreta como candidato à vaga do Tribunal de Contas do Estado. Hoje, o ex-deputado... É mesmo? Delegado Barreta? Barreta, é. Francisco Costa Barreta. Se inscreveu. Que bom. Conhecidíssimo na área de segurança pública, um bacharel em direito e está lá com todas as condições do edital da Assembleia Legislativa. Agora, o ex-deputado Mauro Tapetti deve fazer a sua inscrição hoje. O ex-prefeito, o prefeito, Cléber Olalho, deve fazer depois da Páscoa. Se isso acontecer, nós teremos na política, mesmo com a importância, o mérito de todos os candidatos, inclusive o delegado Barreta, mais uma disputa política bastante polarizada no plenário, envolvendo dois PMDBistas, o prefeito de Picos e o ex-deputado Mauro Tapetti. Obrigada, Elivaldo. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. Com mais notícias da política desta quarta-feira de Semana Santa. Pois é, mas mesmo assim com muitas novidades. Com certeza. Já na coluna Tempo Real, cidadevejo.com.